Está com dificuldade de receber o que é seu por direito? Apresentamos e indicamos uma empresa que trabalha de forma administrativa e responsável. E o melhor, você só pagará se receber algum valor. Via PrevSeg é mais que uma empresa, é família, equipe e dedicação a todas as pessoas que precisam de ajuda para receber. Aposentadoria, pensão por morte e auxílio-acidente. Problemas com o INSS? Procure a Via PrevSeg. Sofreu acidente de trânsito? Ficou com sequelas? Você pode ter direito a receber o seguro DPVAT ou outros tipos de seguro. Tenha fé. Via PrevSeg. Procure e confie.